E aí Tá gravando Começa por aqui Depois vai Sobe, sobe Aí aqui tem as portinhas Aí sobe, sobe, sobe Eita, quase caindo Aí vem aqui Aí aqui Aqui tem uma vista Aí você edita aqui Aí você bota de novo aqui Aí você Tá tudo editado ali Aí vem aqui Vem para a torre E aqui é o lugar do descanso E fica Latendo a agenda Estou no modo parquinho E falou E fui Tchau Mostrando minha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri